Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui em um resort! E pessoal, a minha voz aqui tá meio ruim porque eu tô com um pouco de dor de garganta, então por isso que eu já não vou gritar muito, né? Então pessoal, primeiramente aqui no início do vídeo eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like e que vocês comentem se vocês já estão de férias. Eu ainda não tô de férias, infelizmente, né? É muito triste isso. Meu Deus, tem uma moça tomando banho na fonte, gente. Meu Deus, moça, que vida louca. E eu tô aqui com três inscritas, que é a Mia, a CF Oficial, que eu acho que o nome dela é Chloe, eu sei se eu não me engano, e com a Luana. A Luana vocês já conhecem, eu acho, ela tá em todo vídeo aqui. E olha o tamanho desse prédio, gente, que a gente veio aqui visitar. Então vamos entrar aqui, galera. Olha, eu quero comprar um quarto pra vocês, que é o quarto premium. Na verdade eu já comprei e eu quero mostrar pra vocês, gente, ó, que é o quarto premium. Ele é de Robux, mas eu comprei justo pra vocês poderem ver como é que é o quarto e tudo mais. Então, eu vou lá no meu quarto primeiro mostrar como é que é, pra depois a gente ver o resto do hotel, né, gente? Que daí fica melhor. Aqui, ó, vamos clicar no premium. Chegamos! Vamos pegar aqui, ó, esse hotel, ele é muito bonito, gente. Olha o tanto de andar que tem, é muito legal. Claro que os outros quartos vocês podem comprar aqui com o dinheirinho do jogo, gente, não se preocupem. Deixa eu ver se as meninas, elas estão vindo. Eu vou avisar elas que eu tô aqui no premium. Vamos lá, pessoal, chegaram aqui. Então, entra, galera. Gente, essa casa, ela é muito bonita. Deixa eu desligar essa luz aqui, porque ela é muito baladinha, né, calma aí. Então, gente, essa é a minha casa. Minha casa não, meu quarto. Ele é muito lindo, muito chique. Gente, olha só que coisa... Ai, tem um urso ali muito fofo, gente, olha. Ai, da de a gente ficar aqui, ó, sentado no urso assistindo TV. E olhem essa vista. Nossa, juro, é muito lindo e é muito alto esse prédio, gente. Tem que cuidar pra não cair. Tem até churrasqueira aqui, gente, pra gente fazer um churrasquinho, né, com os amigos. Aqui também tem um negócio pra gente, caso que a gente queira fazer uma festa. E é uma suíte, não. É uma suíte também, mas como é o nome daqueles prédios que tem dois, quatro? Não sei explicar pra vocês, mas vocês acham que já entenderam, ó. Dá de ligar a luz da baladinha também, que fica super legal. E ele é tipo de dois andares, gente. Eu não vou saber falar pra você, é duplex, algo assim, gente. Olha só, tem uma academia no meu quarto, gente. Que coisa mais chique. Vamos olhar, Luana. Corre, corre. Porque até nas férias a gente não pode parar, né? Tem negócio de levantar peso. E aqui, gente, olha só que coisa mais chique. Chique no último. A gente pode ter uma vista aqui de toda a área do hotel, do resort. Tem um furô aqui também, gente. Olha, coisa de rico aqui, coisa de rico. E eu comprei só pra mostrar pra vocês. Então, porque tem muita gente que não tem oportunidade de comprar. Então, eu gosto sempre de mostrar. Olha, gente, tem esses pijaminhas muito fofos. Juro. Eu só não vou colocar porque eu não quero sair no hotel de pijama. Tem um computador pra eu ficar editando meus vídeos. Tem essa cama super maravilhosa. E tem o banheiro. Olha, o banheiro é super grande, gente. Olha também essa banheira. Gigante. Ó, Luana, Luana, não quero ver você fazendo suas necessidades. Então, pessoal, já que eu mostrei pra vocês o meu quarto, eu quero ir lá embaixo do hotel. Pra gente ver o que que tem aqui nesse hotel que parece que tem muita coisa. E, pessoal, eu tô aqui na recepção, né? No lobby. E olha só, tem aqui um restaurantezinho cheio de coisa. E dá de comer. Dá de comer sim, ó. Tem muita coisa. O que que será que eu posso pegar? Eu queria pegar alguma coisa que eu nunca comi aqui no Roblox. Não, 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 não. Eu acho que eu vou pegar um pedaço desse bolo, hein, gente. Será que dá de pegar? Ah, não veio. Isso aqui também deu, veio. Aqui, veio, veio um. Olha só esse cookie, gente. É muito fofo as coisas aqui, muito legal. Tem também essa bolacha. Legal que eu como a bolacha, mas a bolacha nunca acaba. Gente, tem um moço de pijama ali. Meu Deus, eu pensei que eu ia ser a única doida, mas eu não fui, né? Ainda bem. O que que dá de comprar aqui? Ah, não quero um overboard, porque eu não quero gastar muito dinheiro nesse hotel, gente. Afinal, é férias e eu não quero gastar aqui. Pena que eu não tô de férias de verdade ainda, gente. Olha que legal, tem lugar pra descansar. O que que é aqui? Ah, só pras pessoas, staff. Vamos lá fora, gente? Vamos lá fora e ver o que que tem lá fora. Ai, pessoal, eu esqueci de avisar vocês que eu tô com essa minha outra conta por causa que a minha foi hackeada. Eu ainda não sei por quem e eu não sei se eu vou conseguir recuperar. Mas eu espero que a gente consiga recuperar, né? Porque eu quero muito voltar pra minha conta. Então, pessoal, eu não sei se lá tinha saída, mas ok. Nossa, que lugar bonito. Depois a gente passa ali. Eu tô indo tudo ao contrário porque eu tô chegando por fora. Que isso? É tipo um lugar de fazer yoga? Eu acho que é, gente. Um lugar pra gente ficar aqui, ó, fazendo yoga, meditação. Ai, que legal. Aqui tem mais uma banheira, ó. Que legal. Tem uma piscina. Acho que essa piscina é aquecida, né? Porque ela é aqui dentro. Tem uma sauna. Nossa, essa sauna aqui é super quente, né? Aqui é a lavanderia. E aqui é a parte de trás do resort. Que é a parte do resort. 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 É, tá certo. Olha, pessoal, que legal. Muito legal. Só que tá de noite, galera. Eu queria esperar amanhecer pra eu mostrar melhor pra vocês. Então eu vou esperar que o dia amanhecer eu já volto com vocês. Amanheceu! Olha só, gente. Isso aqui, eu não sei se é uma piscina ou é uma mini praia. Eu acho que é uma mini praia. Olha só que legal. Tem areia e tudo, gente. Super top. Só que tá meio vazio aqui, né? Eu não sei porquê. Eu acho que a gente veio muito cedo, né? Então, vamos ver o que que tem pra lá. Tem carrinho, gente. Eu quero. Eu quero já. Gente, eu quero andar com aquilo ali. Tem cama elástica. Não acredito. E aqui tem toys. Dá de a gente comprar, gente. Mas eu não tenho dinheiro. Que triste. Isso aqui é uma cama elástica, por acaso, gente. Uhul! Gente, que massa! Adorei, adorei. Vamos lá, Luana. Vamos pulando. E esses carros aqui, tem que pagar pra andar? Ah, não, não quero pagar. Não, obrigada. Eu só tenho 66. E aqui, o que que é? Ah, aqui é tipo um parquinho, sabe? Pra gente ficar pulando aqui. Pra fazer um parkour. Deixa eu tentar fazer aqui pra vocês. Eu acho que é pra criança, né? Mas eu sou uma panda, então eu posso. Pandas podem tudo, né, meninas? Ai, gente, meu Deus. Ai, caí, caí. Já perdi o parkour. E agora, onde é que tem mais coisa pra gente ver? Eita, tem uma inscrita pra trás. Aqui, eu. Oi, achei, achei. Isso é a chama, gente. Tem que se cuidar pra não se perder aqui, né? Nossa, dá de comprar até uma lancha, gente. Nossa, que coisa. Tem jet ski. Será que a gente consegue andar? Ai, tomara. Peraí, peraí. O que que é isso? Uma boia? Tá, né? Tá, uma boia ali do nada. Eu quero entrar nesse jet ski, gente. Como é que eu consigo? Será que vai? Eu sentei. Eu sentei, mas eu descentei. Peraí, peraí, peraí. Ai, não tô conseguindo ficar, gente. Acho que eles estão bugados. É, eles estão bugados, gente. Que pena. Mas vamos ver ali os escorregadores. Eu amo escorregador no Roblox, gente. Ai, tem um campinho de futebol. Que legal. De a gente jogar aqui várias coisas. Jogar bola, né? O que que tem aqui? Tem uma cabaninha de comida. Ah, mas eu não posso entrar ali. Só pra quem trabalha no hotel. Vamos escorregar aqui, gente. A gente sobe de roupa e tudo, né? Porque a gente aqui é panda. Oh, guarda-vida aqui. Oi, guarda-vida. Tudo bom? Salva a vida aqui. Eu vou no azul, porque azul é uma das minhas cores favoritas. Nossa, gente. Eu tô brilhando. Meu Deus. Vamos lá, Luana. Uhul. E eu caí em pé. Gente, eu tô boiando. Literalmente, eu tô boiando. Meu Deus. Muito legal. E o que que tem mais pra cá? Tem o quê? Ah, acho que é um negócio de... Sei lá. Vamos ver o que que tem pra cá, galera. Ah, ali é o aeroporto que eu falei pra vocês. E ali? Ah, ali é o hotel. Vamos no aeroporto? Será que a gente consegue dirigir? Eu não sei. Eu acho que não, né? Mas vai saber se a gente consegue, né? Gente, eu comprei ali um negócio pra eu voar. E agora, olha só que legal. Será que a gente... Ah, eu acho que é de paraquedas. Será que é? Se for, eu tô sem paraquedas. Ai, e eu morri. Eu vou denunciar esse hotel, gente. Esse hotel aqui tá me... Ele me derrubou do avião, gente. Não gostei, hein? E o que que tem mais que a gente não viu ainda? Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês lá em cima. Tem uma coisa super legal. Na verdade, tem muitas coisas aqui, ó. Tem... Deixa eu ver pra vocês. Tem a academia, né? Se bem que no meu quarto já tem, porque o meu quarto é o meu quarto. Ai, tem boliche. Dá de jogar. Ai, eu queria jogar. Não sei como é que faz pra jogar. Nossa, tem muita coisa pra vocês verem aqui nesse hotel. Eu vou deixar o link do jogo aí na descrição pra quem quiser vir jogar aqui também, tá, gente? Vem aqui que vocês podem ver melhor, jogar com seus amigos e tudo mais. Ah, é uma academia, gente. Super legal. Mas eu quero mostrar pra vocês que lá em cima do prédio tem uma cobertura. E nessa cobertura tem uma piscina. Sério, é muito grande. É muito legal. Deixa eu vir aqui. É no... Ah, tem um spa também, mas... Vamos lá. Onde é que é? No, 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 no... Acho que é aqui que você clica. Aqui, gente. Olha só que chique. Ali, se você quiser entrar ali, você tem que pagar, né? Mas, enfim. Olha só que legal, gente. Tem piscina, tem furô. E dá de ficar curtindo aqui, ó. A vista de Boa na Lagoa, gente. Muito legal esse jogo. O que que tem ali? Ah, ali é tipo um barzinho que tem, né? Pra comer e tudo mais. Ó, dá de a gente pegar Coca-Cola, água. Muito legal, gente. Mas, pessoal, vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Desculpa se eu não tô muito animada hoje. É por causa da dor de garganta mesmo. Me desculpem. Deixa o seu like aí pra eu ver o que vocês gostaram do vídeo. E eu quero que vocês comentem também, além de se vocês estão de férias, aonde vocês gostariam de passar as férias de vocês. Eu vou ler todos os comentários. E quem comentar onde vai passar as férias, eu vou saber que assisti até o final. Então é isso, pessoal. Um beijão a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri